A adoção de práticas que enfocam o bem-estar animal é uma estratégia dos produtores de leite que buscam a máxima produtividade do rebanho, considerando a importância da alimentação, da água e da sombra nos piquetes. Na região norte do estado, para otimizar esse processo, os produtores estão investindo no sistema silvipastoril, alternativa de produção que engloba todos os aspectos ligados ao bem-estar animal. O bem-estar animal é uma das estratégias de manejo que fazem a diferença na atividade leiteira. Comida em quantidade, de qualidade, água e sombra são os fatores essenciais para garantir o bem-estar animal e, consequentemente, uma boa produção de leite. O sistema silvipastoril é um dos sistemas de produção que se destaca por englobar todos esses aspectos. Especialmente pela adoção de práticas e manejos que focam no bem-estar animal. Estamos aqui na propriedade da família Gosler, no município de Pinheirinho do Vale, onde a família optou por trabalhar com o sistema silvipastoril para atender a questão das exigências de bem-estar animal. onde nós estamos no local aqui em que ele tem a pastagem plantada com o sistema silvipastoril e trabalhando com a água no piquete para ter um ambiente com o bem-estar animal para as vacas para a produção leiteira. Então aqui uma das vantagens que a gente observa é que a pastagem já se desenvolve de forma uniforme, mesmo próximo aos eucaliptos, até pela questão da reciclagem de nutrientes e o sombreamento também melhora a questão da produção da pastagem. Em relação à nutrição, a propriedade aqui ela trabalha, como a maioria das propriedades na região, ela trabalha com a base de pasto com suplementação, utilizando então silagem e ração no coxo. A propriedade faz uso da elaboração de dieta, onde a dieta ela leva em conta os alimentos que então tem disponíveis na propriedade, de forma a proporcionar que o animal, ele expresse o melhor potencial genético que ele tem. A sombra é um dos elementos importantes do bem-estar animal e assim como a alimentação e a água de qualidade, também reflete na produtividade do rebanho. Com a utilização da sombra então nos piquetes, o animal tem um ambiente melhor para ele permanecer. Aqui ele consegue estar se alimentando, está consumindo pastagem, ao mesmo tempo tem o fornecimento de água aqui próximo. Dessa forma a gente pode observar que os animais estão sem estresse, fazendo o seu comportamento normal de animais. Então vamos falar aqui de mais um componente que a gente trabalha dentro da questão do bem-estar animal, que é o fornecimento de água aos animais. A questão da água nós temos que ter em mente sempre a questão da quantidade suficiente para descedentar os animais, mas não perder a questão da qualidade. Então sempre ter o fornecimento aos animais durante o pastejo, também como próxima sala de ordenha. E no caso aqui está sendo utilizado um bebedor móvel que é trazido dentro da pastagem. Sempre ter em mente que como a produção de leite 87% é água, então é um elemento muito importante dentro desta produção leiteira. Outro ponto que deve ser observado é a questão da temperatura de fornecimento dessa água. O ideal é que essa água esteja entre 25 e 30 graus Celsius, não se fornece água na sombra pela questão da temperatura. Principalmente em época de inverno, que uma água na sombra estaria em uma temperatura muito frita. Tendo um bom acesso à água, uma boa disponibilidade, pode representar até um aumento de 20% da produção leiteira dos animais. Agricultores que investiram nesse sistema estão satisfeitos com os resultados obtidos. Faz dois anos que nós iniciamos, o nosso problema era a falta de sombra. Todos os dias iam na mesma sombra. Daí acumulava esterco, urina e virava um problemão. O que a gente notou é que ela não descai tanto a produção, não dá aquela queda brusca na produção, mantém mais a produção. Dá aquelas altas e baixas, né? Então a gente fica... Produtor que não tem sombra, cai bastante e a gente não está tendo esse problema, né? E daí está menos mão de obra também. Leva de manhã e vai buscar até tardinha. Então vocês estão satisfeitos com esse sistema? Vale a pena, vale a pena. Começamos tarde. Era tarde já quando começamos, tinha que ter começado antes. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto